Fala, galera. Ah, eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez a instalação dos anos 98. Dessa vez vai ser fácil, galera. Vai ser tranquilinho para quem acompanha os meus vídeos. Vou ficar mais quieto, vou deixar a música de PGE passando. Mas é como eu faço na maioria dos vídeos, galera. Então é bem tranquilo. O passo a passo é buscar os programas que você precisa. Nesse caso, nós vamos utilizar um software de mídia. Vamos baixar algumas mídias. Vamos baixar o CD do Windows 98. Um CD, um sketch ou um CD de boot do Windows. Para poder fazer a instalação. E um script. Os links vão estar aí na descrição. E os passos são bem parecidos. Tire uma estrutura de diretório. Você vai precisar criar seu VHD, seu disco virtual. De formatar, colocar lá o diretório de instalação. Eu prefiro jogar isso direto no disco de instalação. No VHD. Vai ter um passo a mais para instalar o modem. Para o Windows comunicar com o modem externo. Vai ter que dar uma limpada para o script. Esse script vai dar uma organizada para os arquivos. Mas a gente tem que tirar as mídias que não vão nos ajudar em nada. É basicamente isso galera. Fica com o VG aí. Siga aí o que eu estou fazendo. Quem viu os outros vídeos sabe o que eu estou fazendo. E porque eu estou fazendo. Beleza? Volto no final. Um abraço e bom vídeo. Fui! Tchau! 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 configurar esse início de ano, desejo a todos um feliz ano novo, que as coisas possam melhorar, cada dia a mais, começando por nós mesmo, beleza? Valeu galera, um abraço, fiquem com Deus, fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma